Homem topeiro Homem topeiro Naquele Vou ver se funciona Sabe o que o pai falou? Isso mesmo, vai lá Esse é o homem marido mais bonito Deixa eu ver Tia Claudio Carol É filme? Vai eu e o Jair Caminando amanhã Lá esperando tirar a roupa Vai rolar de mim Vai rolar de mim Vai tirar foto não Eu e o Jair Você pode ir? Não, ele é o homem inteiro amanhã Vai rolar de mim Vai rolar de mim Vai rolar de mim